Como que os demônios entram nas crianças? Você acredita nisso? Que é possível que os espíritos malignos possam ter acesso, domínio na vida de crianças, crianças inocentes? Nós sabemos que através do pecado, o pecado, os demônios acabam tendo acesso na vida das pessoas. Mas e as crianças, pastor? Afinal de contas, são inocentes. Por que um demônio vai entrar numa criança? Será que isso é justo? Tem gente que pensa assim, não, as crianças que falecem, morrem, ainda que os pais não sejam convertidos, elas vão para o céu. Então, é meio que impossível de um demônio entrar na vida de uma criança. Bom, pessoal, é bem diferente a questão da salvação com a influência dos demônios. Eu acredito, sim, que as crianças, eu não sei até que idade aí, se falecerem, de fato, são salvas. Mas, queridos, todo ser humano já nasce em pecado. Não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, olha só, uma vez, gente, eu estava ministrando uma família, na verdade, numa igreja. E nessa igreja, eu fui procurado por uma família. Eles relatavam uma situação bem dramática. Eles tinham dois filhos, uma nenenzinha e um menino ali de quatro anos de idade. De três para quatro anos. Eles falavam que aquele menino, ele já apresentava uma sexualidade exacerbada. O menino, assim, já tinha se despertado para as questões sexuais muito antes do tempo. E eles se preocupavam, contaram várias situações. Eles procuraram atendimento médico especializado, atendimento psicológico para aquela criança. O que eu muito recomendo, é muito importante. Porque, gente, eles, infelizmente, eles chegaram a pegar o menino, além de, enfim, né, criancinha ali já tentando se tocar, essas questões de masturbação. Eles pegaram o menininho tocando nas partes íntimas da nenenzinha. Uma coisa de maluco, né? Então, eles sofriam demais com aquilo. E, enfim, né, estavam procurando ali o atendimento. E eu estava ministrando naquela igreja. Foi onde eles me procuraram para que eu pudesse orar por eles. E, enfim, eu fui orar. Era um casal abençoado ali da igreja. O pastor muito oso recomendou. Era um casal de líderes, inclusive. E quando eu comecei a orar por eles, queridos, eu tive uma visão espiritual. E nessa visão, é como se eu estivesse vendo a vida deles. As visões, muitas vezes, são figuradas, tá? Eu os via lá no namoro. Eu não conhecia aquele casal. E no namoro, gente, eles caíram, tiveram relações sexuais. Eles não tinham relações sexuais. Assim era a visão que eu estava tendo. Porém, eles faziam aquilo secretamente. A igreja, os pastores, ninguém sabia. Eles vieram a se casar. Se casaram. Diziam para todos que eram virgens, né? Inclusive. Eles ocultaram o pecado, né? E ali, na minha visão, gente, eu vi o demônio entrando na vida deles. A partir do momento que eles mantinham as relações sexuais. E o demônio entrou na vida. E o demônio depois passou a exercer domínio na vida da criança que nasceu. Do primogênito. Daquele rapazinho que, com quase quatro anos, apresentava sexualidade exacerbada. Tudo isso ali, queridos, em cinco minutos de oração, eu orando com eles. Eu vi isso no espírito. Então, eu comecei a falar com eles do que eu estava vendo. E a presença de Deus era muito notória ali. E era uma verdade, gente. Não foi uma visão apenas, assim, algo abstrato. Eles choraram bastante. E o poder de Deus veio sobre a vida deles. Aquela mulher, ela vomitou bastante ali, sabe? Coisas aconteceram, né? E naquele caso, gente, o comportamento sexual do menino, além do natural, se devia à influência espiritual. Então, veja bem, não é sempre, viu, que esse tipo de coisa tem como responsável um demônio. Sempre vai ter, viu, gente? Ainda que o problema... Ainda que exista um diagnóstico médico, Nós precisamos entender que há uma realidade espiritual E os demônios sempre tentarão se aproveitar de alguma forma. Mas, nesse caso, não havia ali um diagnóstico médico. Havia um diagnóstico espiritual. Então, veja bem, era um menino que estava, gente, com um demônio na vida dele. Havia um espírito maligno que o estava dominando, trabalhando na vida dele. E por que esse demônio entrou na vida dele? Foi, infelizmente, pelas portas espirituais que os pais abriram. Então, é muito sério isso, queridos. Como é que um demônio entra na vida de uma cria? Primeiro, sim, você tem que entender que é possível um demônio entrar. É, né? Então, por exemplo, eu vejo aqui na minha Bíblia, quando você lê, ó, Marcos capítulo... Marcos 9, 14. A Bíblia fala que aquela situação, quando um homem chegou pedindo ajuda, porque o filho dele estava endemoniado, ele falou, né? Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança ele por terra. Ele espuma, ele range os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem e eles não puderam. Então, Jesus disse, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Traz aqui o menino. Aí a Bíblia fala no versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu. Olha só. Então, Jesus foi ali, traz um trabalho de libertação. E Jesus meio que fez um, fez ali, né, queridos? Um mapeamento ali, foi entender desde quando aquilo aconteceu. Bom, Jesus já sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Ele já sabia. Mas ele fez essa pergunta para nos ensinar a importância de identificar. Então, percebeu que há uma criança ali, uma criança perturbada por espíritos? É importante identificar, gente. Quando foi que começou tudo isso? O pai falou desde a infância. Então, veja bem. Uma criança. Ele era criança quando o demônio pegou ele. O texto aqui não fala. Jesus não dá as razões. Jesus não vai falar assim, ó, a culpa é sua. Você vacilou. Você como pai. Ele não fala disso, tá? Ele apenas expulsou. Ele apenas fez ali um... Puxou as raízes. Quis entender quando tudo começou. Então, fica evidente que o demônio entrou numa criança. Entendem? Então, queridos, infelizmente é assim, né? Eu penso da seguinte maneira. Vamos pensar aqui. Você que tem filhos. É uma obrigação de um pai, de uma mãe, tendo uma criança de cólera. Imagina uma criança ali de um aninho, dois. Enfim, né? Até... Inclusive, faz parte até das leis vigentes do nosso país. Eu fui conselheiro tutelar. Eu entendo muito bem disso. Criança é considerada pela lei até os 11 anos. Quase pra completar 12. Quando completa 12 anos, aí já não é mais criança. É adolescente. Mas até 11 anos, é uma criança. Não pode andar sozinho. Tem um monte de regras. Você acha normal um pai deixar uma criança sozinha andando pela rua? Não é normal, porque essa criança estará ali sujeita à violência, à marginalidade. Porque é uma criança. Os pais precisam educar, criar e assistir às crianças. Proteger a criança. Gente, espiritualmente é a mesma coisa, né? Então, nós vemos, por exemplo, quando a Bíblia fala das maldições. Maldição é uma penalidade do pecado. Uma consequência do pecado. Mas a Bíblia mostra que, infelizmente, o pecado, queridos, muitas vezes, as consequências do pecado acabam desdobrando e tocando nas gerações, tocando nas famílias. Então, é aquilo que eu falo. Por exemplo, imagina um casal que decide, né? De livre e espontânea vontade. Ter um filho sem os recursos naturais suficientes para a criação, a manutenção daquele filho. Aquele casal que decide, por exemplo, nada contra, mas o casal que mora numa favela e decide ter um filho ali. O filho vai nascer na favela, vai crescer ali debaixo de miserabilidade, não é assim? Ou seja, a criança vai sofrer as consequências das ações que os pais tiveram, das decisões erradas que eles tomaram. Então, gente, é assim que acontece, né? Então, veja bem, quando há... Como é que um demônio entra? Imagina uma família onde não há a presença de Deus. Onde ninguém ali obedece a palavra de Deus. Até mesmo por não saber, pela ignorância. Tem gente que não sabe, tem gente que acha que está servindo a Deus, mas que não está servindo. Não conhece a Bíblia, não conhece as regras. Não anda de acordo com os mandamentos do Senhor. E o que acontece, queridos? O pecado entra e existem consequências. E o diabo, os demônios entram. Quando um princípio da palavra de Deus é quebrado na vida de uma pessoa, portas espirituais são abertas e os demônios entram. Aí essa família começa a ter filhos. Os filhos estão, veja bem, gente, tem casa, pessoal. Tem... Erra aí, gente. Tem a maioria das... A maioria não, todas as casas, praticamente. Mas, às vezes, você chega numa família lá, você pensa... Não, quem mora aqui? Ah, só mora eu, meu marido. Não, não é só você e seu marido. Tem espíritos morando aí também, sabia? Os espíritos estão por todo o lugar, queridos. Muitas vezes as casas das pessoas são moradas de demônios também. Eles ficam ali, eles vão habitando, entendeu? Então, a criança nasce ali e os demônios já começam a trabalhar na vida da criança. Os pais... Existem situações onde os próprios pais acabam fazendo uma entrega. Isso é muito comum. Até, enfim, famílias que se dedicam a religiões. Religiões que trabalham a espiritualidade. Religiões que estimulam a mediunidade. Então, às vezes, até pensando que está fazendo o bem, nasceu a criança e os pais vão lá e consagram ao guia fulano de tal, ao santo. Achando, muitas vezes, que é um guia de luz, que é um anjo, que é algo bom, uma entidade boa, uma entidade espiritual, um anjinho da guarda. Mas não é, gente. É tudo demônio. Os demônios se disfarçam de anjos de luz, né? Então, já houve ali uma entrega do pai e da mãe, que são revestidos de autoridade. Entregou na mão do capeta para o demônio cuidar. É onde os demônios começam a trabalhar na vida da criança. Gente, outra coisa muito importante, né? A maioria das pessoas, se não todas, que eu ministro libertação, já ministrei, sempre quando identifica... Vamos dar um exemplo. A pessoa fala, ah, na minha vida eu suspeito que eu tenho tal luta, tal área que não vai para frente. Eu acho que tem um demônio aqui. Então, a gente vai trabalhar a vida da pessoa. A Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, a gente vai tentar ajudar a pessoa a buscar em Deus, a descobrir qual é a causa. Aonde foi que aquele demônio entrou? Igual Jesus perguntou para o pai do menino. Quando isso começou a acontecer, né? Então, enfim, é assim que a gente faz também. E sempre a gente descobre, queridos, que o demônio entrou na vida da pessoa. Às vezes, cara aí, tem homem aí de 50 anos que está sofrendo, tem demônio agindo na vida. Esses dias atrás eu orei com um rapaz, com um senhor. Eu orei, o cara com a vida toda arrebentada. O demônio pegou ele lá, ele ficou... Ficou fazendo demoniosos, mandei o demônio amarrar, mão para trás, aquela coisa. E quando é que entrou? Fui descobrir o demônio. Não, eu entrei quando ele era criança, dois anos de idade. Eu já estava na vida dele. Os demônios, eles escolhem a infância. Presta atenção. Eles vão escolher a fase da infância para entrar na vida da pessoa. É estratégico isso. Queridos, os demônios, eles são espíritos intencionais, focados na missão que eles recebem. Sabia disso? Então, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando ele quer entrar na vida de uma pessoa, já nasceu, a criança nasceu, ele já está ali. Aliás, muitas vezes, até antes de nascer, a mãe está grávida ali da criança. Ele já está ali rondando, já preparando o terreno. Então, é onde ele vai criar situações traumáticas para que a criança seja rejeitada. Para que a criança já sofra, mesmo sem ter consciência. E ele entra. Entendem? É assim que funciona, queridos. Por que você acha que boa parte dos abusos sexuais acontecem na infância? Porque os demônios querem escolher a infância para entrar. Porque ali a criança não tem defesa, né gente? A criança está ali. É a fase mais vulnerável. Tanto é que a personalidade e o caráter de uma criança é formado, se eu não me engano, até os 7 anos de idade. Então, gente, dos 0 aos 7 anos, os pais precisam focar, investir toda a energia ali para a proteção da criança. Porque os demônios vão tentar entrar naquele momento. Quando uma criança é ferida, até nessa idade. Se bem que a ferida não tem idade, né? Mas principalmente, dos 0 aos 7 anos, muitas vezes, queridos, vai fazer com que essa criança cresça com a vida toda deturpada, as emoções deturpadas. E os demônios estão por trás disso, entendeu? Então, eles vão fazer isso. Por isso que eles entram sim na vida da criança. E existem situações que nem outro dia, uma criança ainda, né? 11 anos de idade. Eu fui orar com um rapaz ingente do céu, mas manifestou um demônio. Um demônio difícil de expulsar, resistente. E demorou para entender, eu fui descobrir depois. Era um demônio, sabe? Ele que trabalha nessas áreas de benzimento. Aí eu fui descobrir, porque o avô desse menino é um benzedor. Então, olha só, gente. Ele faz o bem para as pessoas, ele é um benzedor, ele faz do jeito dele lá. Mas ele benze sob a influência de um espírito maligno. Ele nem sabe o que é um demônio. Aí o neto dele, com 11 anos, aquele demônio, como eu disse aqui para vocês, os demônios são seres intencionais. Então, assim, a intenção de entrar, de perpetuar. Então, o avô dele foi meu cavalo, o demônio pensa, dizia. Meu cavalo, meu aparelho. E eu vou continuar. Ele vai dar seguimento ao legado do avô. Então, eu já vou pegar esse menino. O demônio já estava trabalhando, na verdade, já desde bem antes, né? Quando eu fui orar, o demônio, bravo, bravo, bravo. Aqui, não. Ele é meu cavalo. Você não vai parar ele, né? Então, olha a intenção para poder perpetuar a obra dele ali. Então, é isso, gente. Aí, os pais precisam proteger as crianças espiritualmente. Assim como protege de bandido, de pedófilo, tem que proteger espiritualmente. Mas aí, o problema, né, gente, é que atualmente, infelizmente, os pais, boa parte das famílias, até mesmo dentro das igrejas, são ignorantes para as questões espirituais. Tem crente que acha que o diabo nem existe, né? Então, aí fica difícil, entendeu, pessoal? Por isso que precisamos ter foco. Precisamos orar. Você tem filhos? Dê atenção aos seus filhos. Esteja próximo. Ore todos os dias com os seus filhos. Proíba. Você tem autoridade. Salvo diversas maneiras. Eu poderia, na verdade, até preciso falar mais sobre isso. Mas tem muitas coisas que os pais fazem, que dão legalidade para o demônio entrar. Pais que xingam seus filhos, que rogam maldições, rogam pragas. Pais que vivem, sim, uma vida de pecado, uma vida deliberadamente entregue. Então, os demônios entram na vida dos pais e, automaticamente, passam até a usar o pai para poder educar os filhos. E por aí vai, gente. Então, sim, muitas vezes, por influência, sim, do pecado dos pais, né? Bom, deu pra entender, mais ou menos, tudo que eu falei, né, pessoal? Estou falando aqui, gravando aqui na espontaneidade. Sem corte, sem edição. Mas é de um assunto muito importante. Então, é isso. As crianças podem, sim, ficar endemoniadas. E os demônios escolhem as crianças. Oremos pelas crianças. Então, vamos orar aqui. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Ó Deus, no nome de Jesus. Ah, pessoal, coloca nos comentários os pedidos de oração. Vamos orar aqui. Pai Santo, eu quero apresentar cada pedido de oração, cada necessidade. Peço pra que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa tão querida que está aqui comigo. Ó meu Deus, eu quero te pedir por cada criança, Senhor. Tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos filhos, sobrinhos. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Livra do mal. Lança a tua luz. Ordena anjos para que os demônios sejam destruídos no nome de Jesus. Ah, gente, eu lembrei também, enquanto orava aqui lá de João 9, quando havia um cego de nascença, acho que é cego de nascença, né? É cego de nascença. O texto fala assim, no capítulo 2, né? No versículo 2, Jesus, os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que... Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Interessante essa pergunta deles, né? Eles tinham esse entendimento de que alguém pecou, né? Então, assim, foi ele ou foi os pais? A resposta de Jesus foi, ó, nem ele nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus. Mas, enfim, houve essa pergunta ali, né? Então, muitas vezes é consequência, assim, querido, do pecado dos pais. Ok, pessoal? Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, recomende esse vídeo. Mande para pelo menos 10 pessoas, para as pessoas que você ama. Faça mais perguntas aí, me manda, que eu respondo por vídeo. Legal essa pergunta aqui, que a irmã fez. Então, você... Então, peraí, pessoal. A Elisângela fez essa pergunta, né? Não dessa forma, mas relacionada. E eu vou ter o prazer aqui de responder para você. Tá jóia, queridos? É isso aí. Deus te abençoe. Se você quiser contribuir com o canal, você... Na descrição do vídeo, você pode fazer uma oferta de honra e gratidão, caso você queira. E você contribui também, deixando a tua curtida aí no vídeo, para que o canal possa ser fortalecido, crescer cada vez mais. Deus te abençoe. Espero você, então, no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.